A dupla de operários, surpreendida por um vendaval no momento em que trabalhava no andame suspenso no nono andar de um prédio aqui na capital, escapou por um triz. A sorte ajudou, é verdade, mas também a boa técnica da equipe de bombeiros, aplicada durante o resgate. Veja só. Muita gente pensa que o trabalho dos bombeiros é basicamente enfrentar as chamas e a fumaça espessa dos incêndios. O que nem todo mundo sabe é que muitas vidas são salvas graças ao uso de cordas especiais. Técnicas de montanhismo, como o resgate vertical, foram a garantia de salvamento dos dois operários que passaram momentos desesperadores durante a tempestade que desabou de surpresa sobre Porto Alegre na última sexta-feira. O resgate em altura é uma técnica antiga, mas passou a ser muito mais frequente por causa do aumento na construção civil e de atividades novas, como a lavagem de fachadas de prédios. Para se ter uma ideia, no dia em que essa equipe resgatou os dois operários naquele andame no dia do temporal, depois do resgate, eles ainda atenderam uma outra ocorrência do mesmo tipo no mesmo dia. Eram outros dois operários também num andame, só que ainda mais alto que no resgate feito pouco antes. Estavam parados no 11º andar de um prédio no bairro Independência. O temporal já havia passado, mas provocou falta de energia, o que travou o andame. Eles foram resgatados sem nenhum ferimento e chegaram ao chão sob os aplausos de quem assistia tudo. Nos dois casos, foi o sargento Rodrigues quem trouxe as vítimas em segurança até o chão, com o apoio de outros bombeiros que asseguraram a amarração. Num dia em que a preparação técnica fez toda a diferença. As nossas operações não permitem imagem de erro. O erro na altura é uma única vez, então a gente não tem essa possibilidade de errar. Por causa da demanda crescente, os treinamentos de resgate em altura vêm sendo intensificados. Não só para apurar a técnica, mas também para reforçar o preparo psicológico de quem precisa controlar vítimas em pânico durante um salvamento. Se a vítima está numa condição de pânico, se ela está numa condição que ela acredita que vai morrer, e aí essa abordagem do bombeiro, como ele se comporta, é fundamental para ter sucesso ou não. Até porque esta vítima pode comprometer toda a operação.